A primeira incineração de drogas do ano de 2022 foi feita pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos na manhã de terça-feira em Rondonópolis. Foram incinerados em torno de 160 quilos de drogas, entre pasta base de cocaína, cocaína pura, skank, maconha e êxtase. Vários documentos de papel também foram queimados. De acordo com o delegado João Paulo, o valor econômico das drogas é superior a um milhão de reais. Valor bastante expressivo e a ação tem como objetivo tentar ao menos diminuir a estruturação das organizações criminosas que vivem do tráfico de drogas em Rondonópolis.